O Saber Direito desta semana é sobre multa, suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Apresenta multa de trânsito, suspensão da CNH, cassação do direito de dirigir, bloqueio do prontuário de condutor e cassação da permissão provisória. O professor é o advogado Rosan Coimbra, professor de Direito de Trânsito e mestre em Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Rosan Coimbra, sou advogado especialista em Direito de Trânsito e professor da matéria. Hoje iremos tratar sobre a cassação do direito de dirigir. Só para os senhores terem ideia, o artigo 256 elenca as penalidades, trazendo primeiramente a advertência por escrito, a multa, depois a suspensão do direito de dirigir e então a cassação do direito de dirigir. Além, evidentemente, da cassação da permissão para dirigir e o curso obrigatório de reciclagem. Estabelece o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, que a cassação, ela se dará sempre que o condutor, estando suspenso, tiver registrado em seu prontuário uma suspensão, ou seja, que ele seja surpreendido dirigindo. Essa penalidade é a penalidade maior, é a penalidade mais grave, pois retira do condutor a condição de motorista regularmente habilitado. Para a aplicação dessa penalidade, evidentemente que a autoridade competente deve respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Além disto, deverá proferir decisão suficientemente e devidamente fundamentada. É o que dispõe no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. Também, o artigo 263 diz, estabelece, que a suspensão do direito de dirigir se dará por reincidência em multas específicas, como aquelas, por exemplo, de embriaguez. Também se dará a cassação para aqueles que praticarem o racha. Aqueles que forem reincidente em outras infrações especificadas no artigo 263, inciso 2. Evidentemente que essas infrações cometidas nos próximos 12 meses. Estando, portanto, reincidente naquelas infrações relacionadas no período de 12 meses, o condutor terá contra si instaurado um processo para aplicação da cassação do direito de dirigir. No inciso 3, diz que o condutor poderá ter a sua carteira cassada quando condenado em decisão judicial. Porém, esse dispositivo ainda não foi regulamentado. Iremos agora passar a tratar da cassação quando o condutor, estando suspenso, é surpreendido dirigindo. Neste caso, o condutor, ele terá que ser notificado pela autoridade competente de trânsito. Ou seja, pelo representante máximo do órgão de trânsito. Qualquer órgão? Não. Pelo Departamento Estadual de Trânsito. É o órgão executivo estadual de trânsito. É ele quem tem a competência nos termos do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que no decorrer da aula anterior, nós falamos sobre o Sistema Nacional de Trânsito e elencamos todas as autoridades que estão envolvidas nesse sistema. E tratamos da competência de cada um. E atribuída à autoridade executiva estadual de trânsito, a atribuição, é dada a ela a atribuição de, não só formar condutores, como também aplicar as penalidades, seja ela de suspensão e seja ela de cassação. Portanto, para dar-se início ao processo da cassação, há necessidade de um ato inaugural, que é uma portaria inicial. Onde a autoridade traz no seu bojo, além da qualificação do motorista que poderá ser apenado, qual o período que ele esteve suspenso e qual teria sido a infração aplicada, indicando não só data, hora, local, mas o enquadramento também cometido. Não sendo observado esses requisitos, poderá ser dada como nula a instauração do procedimento. Se também a autoridade não for a competente, poderá também ser questionada judicialmente e buscada a anulação da aplicação da penalidade. De forma que, uma vez instaurado o procedimento, esta autoridade deverá encaminhar uma notificação para o condutor que, ao recebê-la, ele tenha as informações necessárias para o exercício da sua defesa do contraditório. Ele não precisa mais buscar as informações necessárias para a sua defesa, que deverá constar no bojo, como dito anteriormente. Com o exercício da sua defesa, ele deverá protocolar uma apresentação de uma defesa inicial perante a autoridade, que irá analisá-la. Tem por obrigação analisá-la. Este é um ato que é subsequente à instauração. Ou seja, a autoridade recebendo a defesa, ou ainda que o interessado não a apresente, deverá proferir uma decisão. Essa decisão será para acolher a defesa, ou então para impor a penalidade. Diferentemente da suspensão, a cassação, ela tem um prazo definido, sempre em dois anos. Não existe uma quantificação da pena. Diferentemente da suspensão, que tem um prazo mínimo e um prazo máximo. Já a cassação, não. Esse prazo já vem estabelecido por lei, que será dois anos. Cabendo assim à autoridade, não mais a quantificação da pena, mas acolher ou rejeitar a tese proposta pela defesa. E dizer, no bojo da decisão, quais foram os motivos para ter tomado aquela decisão. Neste caso, qualquer que seja a decisão, o condutor terá direito em receber uma notificação no seu endereço. Por isso, é importante observar e manter atualizado o seu cadastro de motorista, como dissemos anteriormente, no sistema RENACHE, Registro Nacional de Condutores Habilitados. Já que esse endereço é que será utilizado o endereço do motorista para notificá-lo. Certamente que a devolução dessa notificação por desatualização do endereço, estará implicitamente ter sido considerado notificado. É o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Não poderá mais a defesa querer valer-se do argumento de cerceamento de defesa por falta de notificação. Já que a autoridade poderá demonstrar judicialmente, ou no próprio processo administrativo, que tentou proceder à sua notificação, juntando uma devolução da notificação por falta de atualização do endereço. Com o recebimento dessa notificação, o condutor, ele terá o direito de apresentar um recurso, a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Inflações. A JARE, ela é uma Junta Administrativa responsável pelo julgamento do recurso contra a decisão aplicada pela autoridade. Ela poderá manter a decisão ou reformá-la para inocentar o condutor da penalidade aplicada. Caso, assim, o decida para inocentar, ela, quando baixa o processo para o órgão de trânsito, a própria autoridade pode se voltar contra ela e interpor recurso ao CETRAN. Note que também a autoridade pode interpor recurso. E isso é muito comum. Contra esta decisão, estará o CETRAN, será competente o CETRAN, para julgar o recurso contra a decisão aplicada, a decisão dada, proferida pela JARE. O CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, em todos os estados, em todos os estados, e no Distrito Federal, é denominado Contrandife. Este órgão é o órgão que encerra a fase administrativa, tornando definitiva a decisão que impõe ou não a cassação do direito de regime. Esta pena da cassação do direito de regime, ela, como dito antes, ela decorre de uma infração cometida no período da suspensão. Muitas pessoas imaginam que não haja defesa, ou não haja matéria para ser discutida, porque está evidente que se tem a multa que foi cometida, está dizendo lá o período, tudo bate, mas há, evidentemente, possibilidade de se verificar se realmente a autoridade que está diante do caso é que recebeu poderes ou que está investida como autoridade. Por vezes, acontece de, no órgão julgador, não ser proferida pela autoridade competente. Muitas vezes, ocorrem irregularidades, até mesmo quando a decisão é proferida por aquele que não está investido no cargo de autoridade. Então, esse ato poderá ser questionado, geralmente judicialmente, através de mandado de segurança ou através de ação anulatória. E isto, reconhecido, será anulada a aplicação da penalidade. Outras vezes, é comum também que o condutor, embora tendo encaminhada a notificação, o fichário de indicação de condutor, isto, eu estou dizendo, me lembrando que na primeira aula, quando tratamos da multa, nós falamos sobre a indicação do condutor. Quando, não tendo sido ele identificado no momento do cometimento da infração, o proprietário é que é notificado para indicá-lo. Ora, muito bem, agora eu abro um parênteses para explicar a questão da indicação do condutor com relevância à questão da cassação. Quando o órgão autuador, aquele órgão que aplicou a multa, ele não processa o pedido de indicação do condutor, o que ele deverá fazer? Ele deve, evidentemente, procurar o órgão autuador, o órgão que não acatou a indicação do motorista. E pedir, solicitar ao órgão que forneça, através de certidão, os motivos da rejeição do seu pedido. Pode ser, como temos visto, a falta de preenchimento de um campo específico, ou seja, o número do registro do condutor, infrator, ou às vezes o CPF. Outras vezes, a xerox, que foi a cópia que foi apresentada, ela está um tanto que inelegível. Ou, então, também pode acontecer da notificação não ter sido processada, porque já se esgotou o prazo para o próprio órgão ter processado o pedido de indicação do condutor. Lembrando que essa indicação, o órgão tem um prazo para efetivar esse processamento. Caso, por um atraso burocrático do órgão, esse pedido não seja processado, o órgão perde a possibilidade de fazê-lo administrativamente. Então, ele deve fornecer uma certidão explicando os motivos, pelo qual não foi acatado a indicação do condutor. Nessa situação, caberá ao interessado buscar o judiciário a fim de questionar a validade ou a regularidade do indeferimento. seja pela falta de um preenchimento de campo, seja pela inelegibilidade, porque a cópia esteja um tanto que apagada. Então, ele poderá, em alguns casos, alegar até mesmo a exigência excessiva, o rigor excessivo do órgão. E, neste passo, tem-se decidido, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem precedentes que decide em que o órgão deveria ter processado, porque as informações estavam na fotocópia, apenas faltou o preenchimento do campo. Outras vezes, também, quando o órgão, ele processa, ele perde a data do processamento, ele fornece um ofício e aí este ofício permite que o órgão estadual de trânsito que poderá aplicar, que está processando o pedido de cassação, ele poderá entender que, realmente, o interessado preencheu os requisitos, mas que, por uma culpa da própria administração, esse pedido não chegou a ser acatado. Ele, sim, a partir desse determinado momento processual, ele ainda tem a possibilidade de eximir o condutor cassado da penalidade, fazendo a transferência tardia da pontuação. Não esquecendo de que, na aula anterior, nós havíamos também falado sobre a transferência judicial da pontuação. Se, por qualquer motivo, o proprietário não teve condições de indicar ou encaminhar o formulário do indicação do condutor, por falta de cooperação ou de interesse do verdadeiro infrator, aí, então, poderá abrir ensejo de uma ação judicial em que o juiz, então, após instrução, poderá declarar quem foi o verdadeiro responsável e oficiar o órgão para a transferência da pontuação, eliminando a cassação com a transferência especificamente daquela pontuação que ensejou todo o procedimento para a cassação. E agora, iremos para a primeira pergunta. Gostaria de saber se, nas multas de responsabilidade de proprietário, em que o condutor é identificado, pode gerar cassação de carteira. A resposta é não. Por que não? Porque o artigo 263, inciso 1, estabelece que, estando o condutor cumprindo suspensão, ele é surpreendido dirigindo. Ora, se quem dirigia o veículo foi identificado e, certamente, não é o proprietário, a ele não pode ser atribuída a responsabilidade pela condução do veículo. Deste modo, de maneira alguma, embora a pontuação da infração, porque a multa é de responsabilidade do proprietário, de modo algum, ele poderá ser cassado. Não se esqueçam, senhores, do artigo 257, que distribui a responsabilidade pelo cometimento da infração, ora ao condutor, ora ao proprietário. Nesse caso, nós estamos falando, por exemplo, de uma multa de falta de licenciamento. Por exemplo, o policial parou, multou, identificou o condutor, mas a pontuação acaba indo para o proprietário, porque é ele que é responsável pela regularidade do documento do veículo. Não tem como atribuir a outra pessoa. Nesse aspecto, embora seja o proprietário responsável pela infração, ele não é cassado, porque não foi surpreendido dirigindo o veículo no período que cumpria a suspensão. Estando, portanto, isento ou será julgado improcedente a penalidade para a cassação do direito de dirigir. Lembrem-se que a lei 13.281 de 2016, ele tornou mais rigorosa a aplicação do prazo para a suspensão do direito de dirigir, que passou para aqueles que atingem 20 pontos de um mês para no mínimo de seis meses. Imaginem, senhores, o quanto que haverá de cassações a partir de então. Porque no regime anterior, este prazo de um mês, dois meses, poderia acontecer da pessoa, do condutor, do condutor, tomar multa. Mas, se ele insistir em continuar dirigindo e no prontuário for imposta multas, certamente que por esse lapso de prazo de suspensão de seis meses, certamente eles estarão muito mais expostos à cassação. Dito isso, digo que preparem-se os órgãos de trânsito, os DETRANS, para o grande número de processamento de cassação que advirá com a lei 13.281. Mas não é só o grande número de processos para a cassação. Vejam que esses motoristas que tiveram a pena aplicada de seis meses, por exemplo, de no mínimo seis meses, e que porventura dependam da carteira, certamente desesperados, alguns, inadvertidamente, vão procurar aquelas pessoas mal intencionadas para processar transferência de pontuação de forma ilegal, mediante esquemas que existem por aí. Esquemas que, por vezes, transferem pontuação para mortos, ou outras vezes para pessoas que estão presas, ou, então, para aqueles que tiveram os documentos roubados. Situações como essas têm se visto no dia a dia na advocacia. Só que procurando solucionar de qualquer modo o seu problema, esses menos avisados acabam caindo em ciladas. E, em curso, em processo criminal de falsidade ideológica, tais que, além de, evidentemente, ter o seu prontuário de motorista bloqueado, e a situação toda acaba se agravando muito mais. Por isso, aí vai uma recomendação. Aqueles que se virem nesta situação, devem procurar profissionais gabaritados, profissionais que tenham o nome azelar. E eu faço uma advertência aos profissionais que queiram entrar no campo do direito de trânsito, seja na esfera administrativa ou seja na esfera judicial, que se preparem para o grande volume de trabalhos que há de virar pela frente. Certamente que os tribunais serão acionados e haverá uma grande demanda, fluxo de demanda na esfera judicial. Não só da cassação, mas também da suspensão que antecedeu a cassação e até mesmo a multa. Porque, ainda assim, as ilegalidades cometidas, elas não serão afastadas pelo decurso do tempo, já que, pelo princípio da inafastabilidade, ainda que cumprida a pena, ela poderá ser questionada. Por exemplo, não se convalida as nulidades por violação às garantias constitucionais do processo. E é nesse passo que o profissional de trânsito, quanto mais profundo tiver conhecimento, melhor poderá defender o interesse dos seus constituintes. Seja na fase administrativa, como disse antes, aos alunos de faculdade de direitos acadêmicos, sejam os bachareis, aqueles que já concluíram a faculdade, ou sejam os advogados, que já militam e que queiram entrar no campo, certamente terá uma vasta área de atividade. Lembre-se que a lei 13.281 alterou os valores das multas e elas passam a ser corrigidas monetariamente quando vencidas e não pagas. Lembrem, senhores, que o CONTRAN irá reajustar o valor das multas, segundo o IPCA acumulado nos 12 meses no período anterior. Por tudo isso que foi dito até aqui, percebam, senhores, o quanto de interessados, de condutores, estarão necessitados e carentes de profissionais ligados à área. Aproveitem o momento para se atualizar e para buscar este novo campo que está florescendo com esse agravamento no trato das penalidades de trânsito. E a cassação é aquela que mais traz aborrecimentos, porque é a penalidade mais grave prevista no Código de Trânsito brasileiro. Imaginem dois anos sem poder dirigir. O que isso representa para o profissional do volante? Seja taxista, seja motorista de ônibus, carreteiro, certamente poderão perder o seu trabalho. Muitos deles, quando suspensos, têm procurado as empresas fazer um desvio de função. Muitas vezes têm mandado, têm transferido o motorista para a função de cobrador de ônibus. Mas, o judiciário está aí para socorrer àqueles que estão injustamente punidos. É importante que se busque, através do estudo do direito e das garantias do processo, efetivamente, o que é a penalidade que, ainda que venha a ser aplicada, ela tem que ser analisada sobre todos esses aspectos. E todas as oportunidades de defesa, para o condutor, deverá ser tida como válida. Lembre-se que, por exemplo, a multa, enquanto estiver sendo discutida, não pode gerar a suspensão. E, por consequência, enquanto a suspensão não é imposta, ele não estará sujeito à cassação. Uma coisa vai decorrendo da outra. Diz o artigo 263 que, caso se apure em processo regular, com decisão fundamentada, a carteira, ela poderá, terá o seu registro cancelado. Leva aí aos menos avisados que esse inciso estaria prevendo uma modalidade de cassação. Mas, na verdade, não é bem isso que acontece. Porque nós estamos falando de carteira fria. Nós estamos falando de fraude na emissão da carteira. Toda vez que a autoridade constatar em regular procedimento que houve facilitação no procedimento, no processo de habilitação, ela poderá, no final do processo administrativo, e mediante decisão fundamentada, cancelar o registro do motorista. Não se pode confundir, de modo algum, este cancelamento do registro com cassação do direito de gênero. Pois, ao fazê-lo, algumas vezes as autoridades impõem o impedimento por dois anos ao motorista, para só, então, depois cancelar o registro e, com isso, ele poder reiniciar todo o processo para a formação de condutor e habilitar-se novamente. Assim, a colocação do artigo, deste parágrafo, no artigo 263, ele não foi de boa sorte do legislador. Está gerando confusão na aplicação da cassação. Especificamente, estou me referindo aos casos de cancelamento de registro por irregularidade na habilitação do condutor. Caso isso aconteça, aqueles que tiveram o seu registro cancelado, devem procurar valer-se do direito de imediatamente voltar à autoescola e reiniciar o processo de habilitação, já que não é correto afirmar que estará impedido por dois anos. Este cancelamento, na verdade, nada tem a ver com a cassação do direito de gênero, mas, simplesmente, está na teoria da invalidade ou da anulação do ato evado de vícios. Vejam só, como o sistema punitivo de trânsito, ele foi bem elaborado pelo legislador, já que no artigo 256, ele trouxe as penalidades, como foi dito nas aulas anteriores, quando nós tratamos da advertência por escrito, as situações em que elas ocorrem, falamos das multas, as classificações, as pontuações, a questão da distribuição da responsabilidade pelo cometimento das infrações, falamos da indicação do condutor, através do formulário de indicação do condutor, falamos também da suspensão do direito de gênero, o seu processo, o cumprimento da pena e, agora, estamos tratando da cassação do direito de gênero. Sobre tudo isto, sobre o enfoque do Poder Judiciário, como, afinal, o Poder Judiciário tem decidido essas questões. E, a respeito do assunto, digo que o Judiciário tem sido atento às violações das garantias constitucionais do processo. Punições de cassação aplicadas a motoristas sem observância dessa garantia têm sido anuladas pelo Judiciário. Agora, iremos para a próxima pergunta. A cassação do direito de dirigir se dará no mesmo processo em que se deu a suspensão? Respondo objetivamente que não. Embora uma penalidade esteja, seja consequência da outra, ou seja, a suspensão, ela antecede a cassação. Mas, quando o condutor, estando suspenso, comete uma infração e ele estará sujeito à cassação, isto é feito através de um novo procedimento que clama uma nova portaria, nova notificação e nova oportunidade para a defesa, com todas as consequências advindas daí, recurso a JAR e recurso a CETRAR. Simplesmente aplicar a cassação dentro do processo de suspensão, automaticamente, é totalmente irregular, totalmente ilegal. Como podem perceber, este é um dos tantos questionamentos que se faz à Justiça quando se discute a regularidade na aplicação da cassação do direito de dirigir. Seja com relação à autoridade que instaurou e aplicou a penalidade, se realmente quem assinou a portaria, a decisão, está investida legalmente do poder, do cargo para aplicação do ato válido, mas também como nos próprios requisitos de validação, de validade para a aplicação da própria pena de cassação. Seja a notificação preenchendo os requisitos, seja a própria decisão da autoridade ao examinar as teses apresentadas pela defesa, a fim de acolhê-las ou rejeitá-las. Quanto ao próprio encaminhamento na notificação. Caso o condutor apenado, ele não tenha recebido uma dessas notificações, ele poderá abater as portas do judiciário, através de medidas, através de ações, seja mandado de segurança ou através de ação anulatória, com pedido de liminar, para que a administração pública prove ao juiz que realmente procedeu a válida notificação. Esta notificação, ela deve ser comprovada através de aviso de recebimento. Não basta apenas juntar um documento dizendo que encaminhou. É necessário que a autoridade comprove efetivamente que a notificação foi recebida, para que ele tenha, que o interessado tenha o pleno exercício da garantia constitucional da própria defesa. Se por um acaso faltou a notificação inicial, todo procedimento de aplicação de cassação será considerada nula pelo direito, pelo judiciário. E com certeza o condutor se livrará da pena. A autoridade, quando encerrado o processo com o julgamento do CETRAN, ela deve notificar o condutor para entregar a Carteira Nacional de Habilitação, a fim de dar início ao cumprimento da penalidade. Nesses casos, lembre-se que a cassação por dois anos não terá mais, não há o curso de reciclagem, não há o que se falar em curso de reciclagem. Nesse caso é diferente da suspensão. Evidentemente que a cassação de dois anos terá como consequência a necessidade do condutor, caso queira voltar a dirigir, após esse período de dois anos, ele deve retirar um ofício junto ao DETRAN e procurar um CFC, uma autoescola, onde deverá reiniciar o processo de habilitação. Deste modo, ao final do processo de habilitação, ele voltará à condição de motorista habilitado. Ele receberá novamente uma Carteira Nacional de Habilitação. Faço uma observação. A nova Carteira que ele receberá, terá o mesmo registro, a mesma categoria que ele estava habilitado, não havendo mais que falar-se em período probatório ou permissão provisória para dirigir, porque a Carteira que ele recebeu, ela é definitiva. Ele estará, como dizer assim, zerado, uma nova vida como condutor. E, evidentemente, sujeito a todas as consequências de nova acumulação de pontos e suspensão. Certamente que, no procedimento para a cassação do direito de dirigir, devemos observar tudo aquilo que foi dito quanto à prescrição. Seja a prescrição da pretensão punitiva, que terá como data inicial a multa, a data da multa cometida no período que ele cumpria a suspensão anterior. Especificamente aquela multa, até a data da instauração do processo para a cassação. Se nesse lapso de tempo decorrer cinco anos, estará verificada a cassação, que conduzirá à extinção do processo e da aplicação da penalidade, eximindo o condutor deste dado a cassação. Também nós temos a prescrição da pretensão executória, que tem como lapso inicial o termo final com a decisão final que aplicou a penalidade de cassação. Se, no decorrer desse período que foi do termo final e que é a decisão que aplicou a cassação, até a data tiver decorrido, a data presente tiver decorrido cinco anos, a cassação, ela será extinta pela prescrição da pretensão executória. Com isso, o processo será arquivado e ele não será mais sujeito ao procedimento de reabilitação. Essa penalidade será afastada para todos os efeitos e o processo arquivado, livrando-se assim da cassação. Do mesmo modo que a suspensão, também tem-se aplicação da prescrição intercorrente, que serão de três anos, caso o procedimento fique parado, sem registrar movimentação, por culpa da administração. Ou é a falta de uma notificação, ou é a falta de um julgamento no decorrer desse lapso. Neste caso, aplica-se a lei da prescrição prevista na legislação federal. Até aqui, nós já vimos como que funciona, ou como foi colocado o sistema punitivo pelo legislador, prevendo as diversas penalidades, desde a advertência por escrito, a suspensão, a multa, a suspensão do direito de dirigir e a cassação do direito de dirigir, que falamos nesta aula. Também falamos sobre o curso obrigatório de reciclagem, dando a vocês o conhecimento de que as infrações, elas estão interrelacionadas e as penas, elas sofrem uma gradatividade. Ou seja, primeiro vem a multa, dela decorre a suspensão, e quando o motorista desrespeita o cumprimento da suspensão, ou que tome, ou que cometa infrações específicas previstas no artigo 263, inciso 2, essas multas específicas, como é o caso da embriaguez, como é o caso do racha, quando reincidente no período de 12 meses, ele dará ensejo à cassação. Também mostramos, falamos um pouco, da diferença da cassação, do cancelamento da carteira por irregularidade no processo de formação do condutor, ou seja, da carteira fria. E agora iremos para a última pergunta. Quando proceder com a recusada indicação de condutor na infração que originou a cassação? Vamos relembrar aos senhores. Quando não for identificado o condutor no momento do cometimento da infração, o proprietário receberá a primeira notificação, conhecida notificação da autuação. Nesta notificação existe um campo específico chamado formulário de indicação de condutor. O interessado, no caso o proprietário, deverá indicar e pegar os documentos, preencher esse formulário e encaminhar para o órgão autuador, é o órgão que está impondo a multa. Muito bem, nessas condições, tendo o órgão recebido o formulário, por vezes, esta indicação não é acatada, ela não é processada. E não existe previsão legal para que aquele que fez a indicação seja notificado pelos motivos de que não foi acatado. Ele deve acompanhar eletronicamente ou em seu prontuário, se aquele pontuação foi para o prontuário dele ou para quem ele indicou, enfim. Caso não seja acolhido, de toda forma, essa indicação, ele deve procurar o órgão para saber os motivos. Caso ele não se conforme com os motivos, as razões apresentadas pelo órgão, que deverá fazê-lo através de forma escrita, documentada, ele pode se socorrer ao judiciário, através de medidas, seja mandado de segurança, ou seja, através de uma ação declaratória, para anular o ato que não acolheu a indicação. Os tribunais, o Tribunal de Justiça, já decidiu pelo rigor excessivo, quando, por exemplo, foi feita a indicação do condutor, juntado uma cópia da CNH, mas, por algum motivo, deixou-se de preencher o campo próprio. Nessas condições, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que houve ilegalidade na recusa da indicação do condutor. Em outra ocasião, também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que, caso não tenha sido acatada a indicação, por força do preceito constitucional, ampla defesa devido ao processo legal, o órgão deveria tê-lo notificado para que ele tomasse conhecimento e, eventualmente, exercesse o seu direito da ampla defesa. Assim, embora não existisse previsão legal da obrigatoriedade da notificação, pelo qual não foi acatada a indicação, certamente, o ato de indeferir e não avisar o interessado viola a garantia constitucional da ampla defesa, tornando nula, evidentemente, a falta do recebimento da indicação. Porque, justamente, isto irá interferir, não só na aplicação da suspensão, agora já na aplicação da cassação. Porque, certamente, a multa tomada no período, aplicada, tomada, registrada no prontuário, no período que ele estava suspenso, é que ensejou toda a cassação. A resolução deste caso da falta de indicação do condutor irá desaguar na questão da própria cassação. Já lembrando, senhores, que não é possível discutir esta indicação ou querer juntar uma declaração do verdadeiro condutor, infrator, no próprio procedimento administrativo. É necessário que seja feito o questionamento de forma paralela, usando-se a via judicial para isto. Somente assim alcançará o resultado desejado. Vejam, senhores, o quanto é importante o estudo do direito do trânsito, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista, também, as garantias constitucionais do processo. Já que isto será motivo suficiente para questionamento da validade. Não só da multa, não só da suspensão, como também da cassação do direito de dirigir. E o judiciário tem estado atento quando o assunto se trata de violação das garantias constitucionais do processo. E tem-se avolumado, na jurisprudência, decisões reconhecendo estas nulidades. Não se trata aqui, de modo nenhum, de buscar impunidade, mas fazer com que a administração pública respeite as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pois a aplicação da penalidade tem que ser uma forma justa na imposição da pena. Não basta, simplesmente, a aplicação da pena. É necessário que a pena, a penalidade, seja aplicada de forma a respeitar esses preceitos de ordem constitucional. Para isso, o judiciário está a postos a fim de analisar essas questões. E, cada vez mais, tem-se procurado o judiciário em busca desse direito, em busca de soluções para esses problemas. De ordem administrativa, de ordem constitucional. Esta é o único modo de assegurar o perfeito cumprimento da ordem constitucional e da ordem legal. Eu sempre digo que não procurem, de formas oblíquas, de formas escusas, se eximir da aplicação da penalidade. Porque, evidentemente, que ao evitar uma aplicação de uma pena administrativa, o infrator, o condutor, poderá estar sujeito a uma penalidade muito pior, que é um processo judicial, um processo criminal. Além, evidentemente, de outras consequências de ordem administrativa. Já que o DETRAN, quando descobre, quando desbarata verdadeira máfia de fraudadores, ele o faz de uma forma a buscar o bloqueio da carteira, do prontuário do condutor, a fim de que possa regularizar a situação. E isto não é um procedimento rápido, a não ser que o faça através das vias judiciais. Então, poderá se valer de medidas judiciais com o pedido de eliminar, a fim de conseguir assegurar o direito de continuar dirigindo enquanto se discute o próprio processo que bloqueou a carteira para apurar irregularidades. Nesta aula, nós vimos as hipóteses de cassação do direito de dirigir. Os seus diversos incisos, que são eles, quando o condutor é surpreendido, o condutor estando suspenso ele é surpreendido dirigindo, ou seja, pelas reincidências de multas específicas no período de 12 meses, como o caso de racha, embriaguez, entregar carteira à pessoa não habilitada e também pela decisão em decisões judiciais condenatórias em crime de trânsito. Na próxima aula, iremos tratar de um assunto relacionado a todos esses, que são justamente os bloqueios do prontuário do motorista, seja pela transferência ilegal da pontuação, seja por fraude no processo de habilitação, ou ainda pela fraude no processo para transferência de pontuação. São aquelas situações em que a pessoa acaba buscando de forma ilegal a resolução do seu problema, seja para habilitar-se quando acaba obtendo facilidades no processo de habilitação, ou porque ele é analfabeto, ou porque ele não consegue passar no curso de reciclagem, ou por qualquer outro motivo que ele busque justificar essa ilegalidade. também no caso de transferência ilegal de pontuação, geralmente cometida para aqueles que pretendem se livrar de suspensão e cassação sem ter que cumprir a pena. Vejam, senhores, que o assunto é super interessante e dificilmente ele é tratado doutrinariamente. Na próxima aula, iremos trazer um pouco desse assunto, assim como a posição dos nossos tribunais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.